É que eu fui pro bailão pra desestressar Nem quero relembrar daquela perrequeira Sou maloqueira e tem várias pelfuras Troco de roupa igual troco de buceta Troco de roupa igual troco de buceta Ai 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 E desce com o rabão Na minha ponto quarenta Sobe com a mão Na minha ponto quarenta Sou maloca de verdade Quero ver se você aguenta E desce com a mão Na minha ponto qu... E sobe com a mão Na minha ponto quarenta E desce com a mão Na minha ponto quarenta Na minha ponto quarenta Ai 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 É que eu fui pro bailão pra desestressar Nem quero relembrar daquela peregueira Sou maluqueira e tem várias pra eu furar Troco de roupa igual troco de buceta Troco de roupa igual troco de buceta E desce com a mão, na minha ponto quarenta Sobe com a mão, na minha ponto quarenta Sou maluca de verdade, quero ver se você aguenta E desce com a mão, na minha ponto quarenta E sobe com a mão Na minha ponta quarenta e desce com a mão Na minha ponta quarenta Na minha ponta quarenta